É, e o que está acontecendo aqui com a Companhia Brasileira de Alumínio, a CBA, código CBAV3, que só neste mês já subiu quase 20%, quando a gente dá uma olhada aqui para o seu gráfico, ela de fato vem acompanhando aí uma boa esteira de alta, também com o otimismo do próprio índice. Lembrando que ela faz parte de um portfólio de ações cíclicas, muito lastreada aqui pela sua principal commodity, a gente está falando aqui do próprio alumínio, que num passado recente bateu aqui uma bela alta de 2.700 dólares a tonelada, depois acompanhou novamente uma queda, chegando em 2.400 dólares. Mas é bom observar que ele vem aí, olha, de um ciclo de baixa, atingindo por volta de 2.000 dólares a tonelada. Então ele vem se recuperando e quando a gente olha aqui num horizonte mais de longo prazo, falando aí dos últimos anos, especificamente dos últimos 24 meses, a gente pode observar que a alta cíclica, o ciclo de alta do alumínio, já chegou a 3.800 dólares. O que para nós e para muitos também pode representar um certo nível ou uma certa possibilidade de oportunidades, uma vez que o alumínio já atingiu esses patamares de preço. Uma coisa que eu gosto, olhando para esse gráfico, é este valor aqui da própria apresentação da CBA. Por que a gente pode dizer isso? Porque enquanto que o resto do mundo trabalha aqui com o valor, a gente pode chamar assim de preço médio, o valor que a partir daqui já começa a dar lucro é de 2.000 dólares a tonelada, quase 2.100. A CBA opera com uma margem aqui de break-even de aproximadamente 1.900 dólares a tonelada. Aí você pergunta por que ela consegue produzir um alumínio abaixo da média mundial. Com o valor de custo total abaixo. Está vendo? Porque grande parte dos custos aqui envolve a própria energia. Sim, para você poder extrair a parte da óxida de alumina, da bauxita, poder fazer isso, você precisa de muita energia elétrica. E a energia elétrica para o mundo todo aqui é relativamente cara. Corresponde a um terço do preço do próprio alumínio. Enquanto que para a CBA é só 16%. Mas por que isso acontece? Bom, isso acontece por causa desse carinha aqui. Olha, quando você olha o portfólio, os ativos da empresa, você vai conseguir ver que grande parte, na verdade total da sua parte, vem de fontes próprias de energia. Então eles têm aqui 21 usinas hidrelétricas e 2 parques eólicos. Produzindo aí o seu alumínio com 100% de energia renovável. Então ela é totalmente autossuficiente da parte de geração própria de energia. É por isso que ela consegue trabalhar com um custo menor, sem contar que, uma parte também muito importante, ela consegue produzir um alumínio aqui com menor pegada de carbono. Sim, aqui ela coloca que ela está bem abaixo do benchmark de aproximadamente 3,27. Falando nisso, a China produz, 75% da sua produção de alumínio vem de indústrias ou usinas de carvão, usinas termoelétricas. É por isso que ela é destaque, o seu produto é destaque. Outra coisa que eu consigo também observar é isso daqui. Veja que interessante a correlação que há por diferentes períodos entre a CBA, alumínio, e também a própria commodity. Por exemplo, vou pegar aqui nesses últimos seis meses. Dá só uma olhada aqui no que acontece. Quando a gente olha aqui para a CBA, nos últimos seis meses, ou seja, falando deste ano, já subiu 47%. Então, ela estava aqui passando por maus bocados, aqui teve aquela questão da subscrição. Imaginávamos que o mercado ia olhar isso, enfim, com um certo pessimismo, mas não aconteceu. A empresa conseguiu se capitalizar e depois disso veio aqui essa alta interessante. O alumínio, nesses últimos seis meses, já ficou mais flat, que a gente pode observar. Entra um zigue-zague, subiu aqui cerca de 6%. Aí você fala assim, ah, então hoje a CBA está cara, porque ela está bem acima da sua principal commodity. Mas dá uma olhada aqui quando a gente olha meio que numa perspectiva mais de longo prazo. Por exemplo, se eu jogar isso daqui agora para aproximadamente 18 meses, ou seja, pegando lá desde 2023, olha só que interessante. Enquanto que o alumínio ficou mais estável, apesar dessas oscilações, a CBA teve uma queda mais pronunciada, está vendo? Então, quando a gente olha aqui um horizonte de 18 meses, por exemplo, a gente pode perceber que agora que a CBA está tentando encostar nesse carinha aqui, ou seja, ficar mais correlacionada à sua principal commodity. É por isso que no nosso método do investidor consciente, o nosso MIC, logo, logo eu falo um pouco mais sobre isso, a gente faz esse balanço de carteira entre empresas que são perenes e empresas que são cíclicas, numa proporção um pouco menor. Por quê? Porque a gente pode aproveitar este momento aqui, olha, que há um descolamento entre o valor da ação versus a sua commodity, lembrando que mais cedo ou mais tarde, ela busca aqui a sua referência de preço. Então, foi isso que aconteceu, quando a gente começou a fazer vídeos sobre a CBA, mais ou menos nesse período, a gente falava do grande potencial que ela tinha e da falta de proximidade entre a sua principal commodity. E hoje a gente vê que realmente aqui ela está tentando se provar, tentando alcançar aqui esses patamares. Até mesmo quando a gente insere aqui o próprio índice do Ibovespa, pegar o Ibov, eu vou pegar o Ibov porque ele também tem muita commodity. O Ibov, olha, veja que no período de 18 meses a CBA ainda está bem desconectada em função dos preços, ela caiu 24%, quase 25%, enquanto que o Ibov nos últimos 18 subiu 22% e o alumínio está estagnado, aproximadamente 9,5%. Quando a gente olha aqui na perspectiva de longo prazo do alumínio, dá uma olhada aqui, o alumínio, pessoal, ele já teve aqui num ciclo mais alto, então ele saiu lá daqueles patamares de preço de 1.800 dólares, atingiu os 3.000 dólares, voltou e já chegou quase a 4.000 dólares. Hoje a gente pode notar que ele está saindo aqui desse ciclo de baixa, tentando ensaiar aqui um ciclo de alta aqui em função exatamente aí da demanda que há e a baixa no estoque. Até mesmo a XP fez um relatório recente falando do zeramento dos estoques de alumínio em torno das grandes produtoras. Vale a pena dar uma olhada e uma pesquisada. Quando a gente olha aqui os números de CBA, a gente percebe que ela perdeu aquela questão da atratividade em função do preço sobre valor patrimonial. A gente fazia vídeo dela, ela estava sendo cotada 0,85, 0,7, enfim. Hoje você já vai pagar um ágio. E você vai pagar esse ágio porque a ação subiu mais de 60%, quase 60% nos últimos 12 meses. Então, do ponto de vista de preço sobre valor patrimonial, ela ainda, na verdade, ela começa a já apresentar um certo ágio. Do ponto de vista de lucratividade, a gente vê aqui uma relação de preço-lucro, até pelas questões que ela já passou, que a gente pôde observar lá no gráfico, subscrição e tudo mais, ela ainda, nesses balanços, é enregistrando certo nível de prejuízo. Mas isso já está meio que assim virando. Então, praticamente, a gente pode falar meio que num turnaround. Então, ela veio aqui meio que nos prejuízos, subscrição e tudo mais, e agora já está diminuindo esta defasagem em relação a positiva e negativa do seu preço-lucro. Então, é que quando a gente olha aqui, olha, para os dados de rentabilidade, veja só, vou pegar aqui o nosso PL, vamos ver como está o PL aqui. Vou pegar o PL, olha lá, saiu de 11, 8 menos 3,6, é que aqui está meio que anualizado, e 4,7. Isso aqui, na verdade, já está tentando aqui fazer isso daqui. Vamos ver os próximos relatórios para confirmar essa tendência. Se vir tentando positivar isso, ou até mesmo zerar isso daqui, vai ser interessante, porque já mostra que tudo aquilo que a empresa fez, está tendo resultado. E quando a gente olha também... Ah, outra coisa que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, ela está bem soltando bastante comunicado, então a empresa está se mexendo bastante. Por exemplo, a parte de gestão de riscos, finalização de contratos, fato relevante sobre desistências de compra e de venda, custo de oportunidade. Aqui um esclarecimento que a CVM pediu, porque estava tendo muitas negociações atípicas. Os resultados que nós apresentamos agora há pouco. Enfim, tem acontecido bastante coisa, a gente tem percebido que a CBA vem se mexendo bastante. E outra coisa também que anima muito os investidores é o fato de quem está por trás de CBA. CBA, o Vzinho aqui, é do grupo Votorantim. A gente sabe que é um dos maiores grupos empresariais do Brasil. Também quero mostrar para vocês o seguinte, vamos ver do ponto fundamentalista como é que está a CBA alumínio. Será que ela está atrativa do ponto fundamentalista? Para isso, eu vou usar o nosso painel inteligente. Lembrando que a gente já está chegando a quase 500 acessos. Vou deixar o link aí na descrição e também nos comentários. Vou pegar aqui o código. E vamos ver CBAV3. Vamos ver do ponto fundamentalista, do ponto de vista fundamentalista, se ela está cara ou barata. Aqui a gente usa dois modelos de Graham e de Greenblatt. Um pega a questão dos lucros por ação e outro pega a rentabilidade versus desconto. E para nenhum deles é uma boa oportunidade. Hoje a CBA, muito por conta do PL negativo, falta de retorno sobre os investimentos aqui, que a gente pode observar. A cotação andou bastante, não registrou dividendos nos últimos 12 meses, então, de fato, pede para ficar fora. Até uma coisa interessante que eu venho percebendo, eu estou utilizando aqui a nossa tabelinha de dividendos, quais são as empresas que mais pagam, e eu estou sempre batendo nessa tecla. Veja que as que mais estão pagando dividendos nos últimos 12 meses e nos últimos 6 meses, a maioria é tudo correlacionado a commodity. Commodity pura, holding de commodity, holding de commodity, commodity, commodity. Aqui não, aqui é energia, e aqui commodity também. Então, grande parte das pagadoras de dividendos são lastreadas nas commodities. Por isso que a gente tem que ficar de olho sempre nos ciclos de cada uma delas, que pode gerar um bom retorno. Se você quiser usar também o painel para encontrar boas oportunidades, é bem simples. Vem aqui em somente ações baratas de garra e somente ações baratas de greenblet. Simplesmente isso. Você pode usar aqui um filtro de liquidez, por exemplo, 50 mil nos últimos dois meses, e também um filtro de dividendos, pelo menos 6% aqui. Olha só que interessante. Vai mostrar para mim uma lista de ações boas e baratas pagando bons dividendos. Até tem algumas ações assim, meio que fora do radar, né? Por exemplo, ações de R$26,00 podendo chegar a R$64,00, ação de R$19,00 podendo chegar a R$41,00, pagando bastante dividendos, ações pagando 13%, 8%, 10%, enfim, né? Vou deixar aí para vocês o link na descrição e também nos comentários. É um valor simbólico, o painel não é mensal, uma vez adquirido, você já tem direito a ter as atualizações aí, é valor perpétuo, tá? Paga uma vez só, tá bom? Agradeço a atenção, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Até mais, tchau, tchau.